Olá, olá Barazá, eu quero agradecer hoje a presença do AutoQualidade aqui na Associação Comercial. Hoje tivemos um café de rodada de negócios. Quero agradecer também a presença de todos que aqui tiveram. Quero convidar também todos, nós vamos ter um jantar de comemoração de 48 anos da entidade. Quem se interessar pode conversar na nossa secretaria, no nosso site, no nosso e-mail, no nosso telefone. Vamos participar. E agradecer a todos que aqui tiveram, todos os bancos, todo o empresário, o empresário que vai investir na nossa cidade, o Ju Cabala, junto com o Toninho Silvia, que é um morador, um cubatense de muitos anos. Muito obrigado, AutoQualidade. Alô, Claudinho Barazá, é um prazer estar com você e toda a sua equipe. O nosso agradecimento e a nossa saudação especial a todos os espectadores do AutoQualidade. Estamos aqui em Cubatão, na SIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, no evento Café de Negócios. É um evento super importante, visando fomentar o comércio local e toda a área industrial de Cubatão. Temos aqui empresários de todos os segmentos, procurando uma aproximação de todos os eixos, visando trazer melhorias para o comércio e a população como um todo de Cubatão. Obrigado. AutoQualidade, junto com a Associação Comercial no Café de Negócios. Então, para mim, é uma satisfação imensa. Vejam, é a associação retomando o seu trabalho. Qual o trabalho da associação? É estar junto com os comerciantes, dialogando, buscando tudo o que é de importante para a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns, parabéns a toda essa diretoria. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe da AutoQualidade. Transcrição e Legendas Pedro Negócios Legenda por Sônia Ruberti